Olá, você já conhece a carne suína, mas talvez não conheça tão bem assim. Existem muitas histórias negativas que a envolvem, como por exemplo, ela ser prejudicial à saúde, não ser um alimento seguro, ele ser um alimento gorduroso e que por essas e outras razões, ela está descartada do nosso cardápio. Mas peraí, a carne suína é um alimento muito importante para ser desprezado dessa forma. Existem coisas que você precisa saber melhor, por isso fique ligado. Pois bem, a carne suína tem uma característica bem importante, que é ter a gordura localizada próximo à pele. Isso faz com que diversos cortes comercializados tenham pouca gordura e um valor calórico reduzido. Além disso, ela tem bastante suculência e maciez, sendo indicada então para churrascos ou pratos elaborados no forno ou fogão de casa. Também é importante lembrar que o custo de uma peça de carne no supermercado é reduzido se comparado à mesma quantidade de carne bovina, por exemplo. Além disso, estamos falando de um alimento muito nutritivo, pois tem proteínas de alto valor biológico, com aminoácidos essenciais, que são aqueles que não podem ser produzidos pelo nosso corpo e precisam ser ingeridos na alimentação. Ela também tem ácidos graxos saturados e insaturados, vitaminas do complexo B, selênio e potássio. Resumindo, é um alimento super rico. Fique ligado para mais dicas a respeito da carne suína. Procure a gente no Facebook através da página Mitos e Verdades a Respeito da Carne Suína. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri